Fala galera, esse aqui é o último vídeo da nossa série de Minecraft, Parque e Cretácico E eu acertei, haha, eu acertei dessa vez, meu Deus Eu tô de boa Bom, no último episódio o que a gente fez? A gente encontrou esse lugar e eu já tô me estabelecendo aqui Eu arrumei tudo como vocês podem ver Eu não sei se eu fiz isso em off, eu não lembro Mas, bom, mais uma coisa que eu fiz em off Sem querer foi, 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 foi isso aqui Duas criaturas, exatamente Que isso que eu tenho, cara É um baguete, é um baguete Um baguete Não se preocupe, eu fui dormir depois de 10 Eu consertei quase a área toda aqui de dentro também Eu não consertei tudo Porque ainda falta as áreas com pedra Pedra antiga E porque, como eu consegui essas coisas, eu consegui em dois laboratórios que eu saquei todos já Acredite, eu não usei criativo A única vez que eu usei criativo foi pra pegar comida E era em um vídeo E foi um vídeo, eu acho Eu acho que eu gravei Porque eu gravei dois vídeos Só que os vídeos ficaram tão ruins Que eu decidi não fazer isso, cara É tão ruim, mas é tão ruim que eu deveria ter Eu já arranquei essa parte toda E eu instalei o mod das mochilas E eu já instalei esse mod porque Que eu preciso de coisa Eu coloquei algumas Alguns baús lá Porque também vai ser uma área de Vai ser uma área de Ah, eu consegui esses dois também Vai ser uma área de baús Vai ser uma outra área de baús E por que que eu preciso? Daí é o motivo que eu preciso Eu tenho tanta coisa Ai, eu consegui no primeiro dia Eu tenho tanta coisa Mas tanta coisa Que não dá, cara Os baús ficam lotados Mas tem um plano Pra isso Não acontecer E tá aqui Isso aqui Não tá no modpack original Tá só no meu modpack Certo? E é isso São baús Customizados São baús Melhorados Assim como tem essas Fornalhas E isso aqui Vai aumentar o meu espaço No Joguinho, entendeu? Não aumentar o seu estacinho Porque E também eles podem ficar Do lado a lado Ó, deixa eu mostrar pra vocês Como é que vai ficar assim Pronto, aqui Eu queria O plano era eu botar Um montão de baú aqui Mas eu lembrei Que não tem como Porque baú não se junta Não dá pra colocar Um baú duplo aqui Essa versão não tem como Ah Legal Tando aqui o assunto Eu quero mostrar os dinossauros Opa Meu Deus do céu Ah, é Eu nem mostrei os bichos Que eu consegui Tá aqui Todos os bichos Que eu consegui Nesse jogo É bicho pra caramba Olha isso, cara Eu consegui Em Laboratório Eu consegui Em Minheirando Bastante Tá aí Ah, é O nosso Raptor Ele não tá mais Entre nós Ele morreu Como que isso aconteceu? Eu tava brigando Com o esqueleto Tava sendo minha picareta Ele entrou no meio Porque a porta era Ele tava perto Olha ele Mas ele tava lá Eu O esqueleto Eu Bati no esqueleto Ele foi pra cima Eu acabei Batendo nele E eu fiquei triste E bom Tá aqui os novos Dois bichos Um galimimo Eu acho que eu Dei um nome pra nele Eu dei um nome Pros dois É o nome original Mas eu não lembro Bem, eu vou dar permissão Pra vocês Colocarem o nome deles Porque eu tô sem criatividade Beleza É bom Voltando aqui ao assunto Também encontrei Uma vila Uma vila Muito top Bom Isso aqui Eu tinha esquecido Que eu tinha feito Isso era pra consertar o teto Mas eu não consertei tudo Enfim Antes de mostrar a vila Eu quero mostrar O meu principal empreendimento Trilho Mas vocês vão entender Vindo pra vila agora Tem um aldeão É tu Que vem de doze Esmeraldas Por uma calça de diamante E eu tô fazendo Algumas trocas Com alguns aldeões Quer dizer Com um aldeão específico Só que eu acho Que ele ainda não Liberou essa troca Tem um bichinho Pra demorar pra liberar a troca É ele, ó Dezenove trigos Por uma esmeralda É o outro laboratório Que eu encontrei Vamos Deixa eu mostrar pra vocês Tá aqui Eu ainda nem comecei A mexer nele direito Eu já peguei Tudo, ó Apelei Tudo Que tinha pra rapelar aqui E por que a gente vai fazer esse episódio Eu não sei Não sei Talvez Criar um dinossauro novo E isso aqui é uma boa mineração E alguns laboratórios Podem fazer com você Eles te dão muita coisa Bom, talvez Talvez eu acho que eu posso Talvez eu acho que possa Não Eu posso Fazer o seguinte Arranjar comida Vamos começar com isso Porque não tem como Também dá uma utilidade Pra todos os itens Que tão dentro do meu baú Eu vou transformar lá Isso aqui tudo Porque eu já consigo Um montão De trigo Com a minha plantação Não é automático Mas poderia ser Poder E é sério Uma coisa muito boa também É que eu tô Com Pasmo Quatro espinossauros E seis Tiranossauros Eu Eu não sei Bom, vamos começar A mexer aqui Oh, eu esqueci Que eu posso fazer já Isso aqui Esse monte de papel É pra isso aqui Uma bancada De arqueologia Pra que serve isso aqui? Você deve estar imaginando Bom, serve pra Reparar Isso aqui Reparar essas espadas E o capacete O capacete a gente não liberou Porque a gente não conseguiu Encontrou aqui Com o plenossauro Caraca Esse jogo tem alguma coisa Com o plenossauro É sério Olha o tanto de plenossauro Que eu tenho Tenho seis, cara Não, mas terá Uma deluta bastante Como é que funciona Esse negócio Em resumo Ele pega Essas relíquias Fragmentadas Usa pra consertar a espada E aumenta isso aqui Se ele acabar Se acabar todas as relíquias E não tiver terminado Ele recomeça tudo Eu acho que eu poderia Focar Em melhorar O meu armazenamento Porque não tem como Não tem como Trabalhar com isso É sério Meu inventário Vai ficar balançado O tempo todo Não tem como Então Vamos começar Fazendo o seguinte Fazendo uns dois baus Desses Beleza Eu vou colocar Eu acho que dá Pra colocar eles aqui mesmo Eu acho que dá Pra colocar Aqueles ali É só pra garantir Tipo assim Vai que dá ruim Dá pra colocar Ótimo Mas tem que saber Se tem como Colocar eles dois Juntos Ah Essas relíquias Isso aqui Isso aqui eu consegui Um laboratório também Eu esqueci que eu tinha conseguido A gente pode fazer Ó Alguns Potes Aqui ó A gente pode fazer Alguns potes Isso aqui Isso aqui é muito top Cara Pronto Acabou tudo Eu não sei Como é que conserta eles Se eu não me engano Deve ser envolvendo Alguma coisa Com aquela Não dá pra fazer nada Deve ser com isso aqui Eu acho que é Você tá vindo Pô em mil Não Não vai Obrigado Pronto Ah é Tem isso aqui Esse bloco de diamante Esse bloco de diamante Tá Eu tô sem picareta de ferro Agora tem que vir aqui Botar assim Botar aqui Um baú de ouro Eu ponho ele aqui Agora bota todos os blocos Aqui Botar todos os blocos E o que não Todas as coisas de construção Isso aqui é bloco? Não sei Não sei se seria considerado Um bloco Querendo ou não Vai ficar ali Pronto Finalmente arrumei Olha isso Cara O melhor de tudo É que grande parte Das minhas coisas São portas E camas Eu pergunto Cama serve pra Não Não serve Mas a porta Eu sei que tem como Não tem Tá bom Temos uma espada nova Balance sua espada Tá Então acho que tá na hora De aposentar essa aqui Sendo que elas dão o mesmo Tano Então vamos usar essa aqui Até desgastar Até gastar Bom Outra coisa que eu quero fazer Também Além de arrumar É matar esse bicho Que tá me enchendo o saco Vem cá Olha o ratinho Olha aqui É um rato Cara E ele dropa carne O melhor de tudo Me dá aqui Me dá carne Isso aqui é nutritivo Tá Isso aqui é nutritivo Confia Outra espinha Nossa senhora Quando eu já tenho um monte Eles vêm de montão também Meu Deus Não tem sentido Qual que é A lógica não existe A lógica existe Mas não existe Entendeu Uma coisa que eu também Precisaria fazer É conseguir Eu quero organizar Essas coisas nesse episódio Primeiramente Ratinhos Tem mais cara Tem mais Vamos ter que arrumar Um jeito de conseguir comida E como que se consegue comida Em um mundo Onde só tem porco E o porco Não é atraído Por nada que você tenha Ok Eu fiquei trocentas eras Procurando uma vaca Para conseguir clonar Para colocar aí Porque como vocês viram Não tem um porco Então Se liga na ideia do gênio Eu fui procurar E demorei 500 anos Para achar Então vou mostrar As duas coisas Mais importantes Antes de eu decidir Mudar de ideia Que foi duas idas Se não me engano Foi duas idas Só foi só uma Então talvez Existe só uma parte Porque cara Eu demorei demais Eu gravei tudo isso E agora está Meia hora esse vídeo Tá mas vamos lá Por que cara Ah não É uma vila Eu achei uma vila Minha nossa senhora Eu já tenho Eu não preciso procurar vaca Agora que eu notei Sou um Primeiramente Me dê isso aqui Oh Deu bom na primeira E só deu bom na primeira Deixa eu Consertar isso aqui Que eu meio que Quebrei a casa Do residente aqui Deixa eu consertar aqui Pronto Está idêntica Cara Será que Algum deles Dropa Algum Quer dizer Troca 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 Vila 2 No Ó Muito bom Peraí 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 Mas será que eles tem Alguma cenoura Algo do tipo Porque batata Não serve Batata Não serve Para pegar porco Eu ainda preciso Multiplicar eles Eu esqueci disso Está ficando de noite Calma Estou trabalhando Com vocês aqui É assim que funciona Capitalismo Mentira Não Capitalismo É mil vezes Melhor Tô zoando Tô zoando Tô zoando Se aqui é comunista Tô zoando Eu acho que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não Muito bom Muito bom Cara Não tem alguém Que troca Alguma coisa Pô galera O que vocês Estão Pô 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 Um trigo Mas tem outra parte Ali Tem outra parte Calma Não se preocupa Você vai conseguir E eles Tem batata Não Batata Não vai Com porco Cria Cenoura Mas é só isso Ele só tem Não Tem mais uma aqui atrás E tem um bicho Aqui dentro Você vai parar De atormentar Os oradores Dessa vila Obrigado Tá Aqui Você Não Ele só tem Trigo e batata Que droga Ok Nada mal Nada mal Tem coisa boa Eu vou admitir Que tem coisa boa Mas enfim Cadê o miserável Aê Tá Eu só tenho nove Pior que dá pra ter os nove Tá Eu preciso de quantas mesmo Eu preciso Pra comprar duas Nossa É muito tempo Só pra comprar duas Ok Mas deixa essa vila aqui Vamos voltar pra casa Que não adianta mais Acabou Acabou a nossa aventurazinha Agora é só Uh Mais O que Cara Peraí 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 Pronto Eu vou deixar esse baiofóssil aí Porque tem uma chance Muito Grande Grande Na minha opinião Porque não é possível Que eu vou ter essa sorte De ver uma Não é possível Não 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 Quando eu quero Que venha um bicho bom Não vem Quando eu quero Quando eu não quero Vem Vem um tigre dente de sarp Vem um tigre cara Vem um diego Vem um diego Legal Legal Demais Tá Mas vamos dormir Vamos 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 guardar Esse estrigo aqui Ai 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 Vem um Vem um psilofodúdico Com 100% Do genoma Ótimo Ótimo Muito Bom Tá Deixa eu só ver Os repetidos aqui Você tem São dois 100% Três 100% Todos os bichos Têm 100% Mas tem algum Que Isso Você Obrigado Eu quero combinar O seu genoma Beleza Peraí Peraí Não precisa de mais não Não precisa mais não Mas eu quero isso aqui Porque aí ó É mais Não Putz 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 Então tem uma chance Dá pra fazer isso aqui ó Eu consigo uma lã nova Tá Eu já volto Como eu disse Tem uma chance E essa chance Veio Finalmente veio Uma Ovelha Mas aí você lembra Precisa Ter um carinha Pra ficar na ovelha Tá Uma pergunta Você vê nas minhas penas? Nas penas não vai Ah então é com carne É com carne É com carne Putz É com carne Tá então eu tive uma outra ideia Ponho aqui Ponho aqui Ponho aqui Vocês vão entender minha ideia daqui a pouco Sim Esse é o cercado E porque ele é tão pequeno Porque não tinha muita 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 cerca Eu não queria pegar Tá Tá Vamos embora Qual que é a ideia Bom Em resumo O plano desse Doar Meu plano É Pegar o embrião da ovelha E botar no coco Aí pegar a ovelha E levar pro cercado Pronto Bom Eu quero botar um dinossauro Nesse vídeo Ainda também Botar esse meu botão Vamos botar esse meu botão Eu vou ter que fazer um outro Um outro Um seratinho pra finalizar Beleza Opa Ainda tem um pouquinho Tá Acho que Vamos fazer aqui Né Em de você Eu vou Inseminar Este embrião Não tem primeira vez Você Você Eu te transformo De novo Tá Eu vou Eu já volto Eu só volto Quando tudo estiver arrumado Tudo estiver perfeito Quer dizer Não quando tudo estiver perfeito Quando estiver em ordem Tá Então já volto Bem Eu acabei morrendo Mas Em resumo Resumindo o que aconteceu Eu morri Aqui eu prendi aquele Aquela ovelha Não cresce Então vamos ter que botar Aqui nesse Nesse Porco Aqui ó Um embrião Do esmelodonte É realmente Não tem como Não tem como Eu Não ter outro Meio assim Porque a ovelha Não cresce Ela não cresce Por algum motivo Todo bicho Que eu coloco Ele fica Entre a A serra É incrível Até na primeira série Isso acontecer Mas enfim Bom Na nossa Sine Eu já volto Faltam apenas 94% Falta muito pouco Para o bicho nascer Vem cá 97 Ele vai nascer 98 98 99 99 Nação É meu 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 dentão É meu tigrão Eu sei que Meu deus Meu deus Eu tenho que lembrar Eu tenho que lembrar Do nome Tem um O tigre Do sucrilhos Mas não tem Uma marca De roupa Que o nome Que ele é Tigre Eu tenho Uma roupa Como está O tigre Sabia Que o tigre Deixar Ele não é nem O tigre Ele não é Mas o tigre É isso Eu acho que é isso Não estou enganado Bom Está aqui a mãe dele Aí Eu quero te apresentar A sua mãe A sua mãe É uma porca Literalmente Está aí a sua mãe Diz oi para tua mãe Diz oi Fala oi para tua mãe Diz oi para tua mãe Diz oi aí Diz oi para o vídeo Olha o tigre Está aí tua mãe Ela é uma porca Me sinto de bons modos A ela Já que ela é uma porca Eu tenho que prender Está ali Cresceu Agora meu império De porcos Começou Biscalae Ah ele é tipo Um cachorro Está nessa versão Tem a versão Branca Do tigre Deixar Que é a mais bonita Que tem Porque eu amo Ó É assim Na minha opinião Os melhores As melhores cores de bicho São São sempre as Azuis As Tá Não vou conseguir salvar o O pé Ó As melhores cores de bicho Que tem É branca Preta Aí ó Pronto Fica aí Mas eu tenho que fazer um negócio É sério Eu preciso guardar a mãe dele Porque ela vai ser lembrada Pelo resto da vida Como a mãe Do tigre dente de sabre Mais amada do Brasil Nesse canal no caso Ele não fica pelo nosso canal Ele fica pelo Brasil Não Ele fica numa rede social Fica nos Estados Unidos Ah Ninguém se importa Vem Vem logo Você vai ficar separado dos outros Pronto Eu tive que fazer isso Despeito que eu podia ter feito isso Nossa Eu podia ter feito isso Em sobrevivência Se eu não me engano O laço já Tem um craft aqui Não tem? Tem um craft Eu tinha feito o laço Pra Pra colocar Os caras aqui O Simba e o Eu esqueci o nome do cavalo Eu esqueci o nome do cavalo Tá Vamos dormir aqui Vamos assistir esse vídeo Logo Pelo amor de Deus Não Ah Um creeper nasceu aqui Curiosidade muito bacana Creeper spawna aqui Bicho spawna Dentro da minha casa Um bicho nasceu aqui Tava escuro Ele nasceu Explodiu uma parte Então talvez não esteja 100% igual Como era Mas tá lá Outra coisa que eu quero fazer No próximo episódio É ir pro Nether Na verdade eu quero ir pro Nether Depois de botar o Tiranossauro Porque eu tô com uma teoria De que o boss Ele só spawna Se a gente tiver um Tiranossauro Não Não tá Não Não é não Não é não Esquece Eu lembrei do Do Rissalter O Rissalter O Rissalter Ele Ele encontrou O Boss do Nether Ele não tinha colocado o Tiranossauro Se eu não me engano Sim mas Por trocar o Tiranossauro Eu só vou quando eu colocar o Tiranossauro Não vai demorar um tempinho Porque eu tenho que fazer um cercado protegido pra ele Porque ele destrói pedra Então ou ele vai ter que ser inteiramente de blocos de ferro Ou ele vai ter que ser inteiramente de tipo uma gaiola Uma gaiola Literalmente uma gaiola Sabe as gaiolas de passarinho Que é tipo Literalmente só Só coisa Então É isso Entendeu Ah eu consegui um DNA de triceratops Um DNA de ceratossauro Que eu lembro que explodiu Então Veio um negócio de falossauro Entendeu Aí eu peguei E eu já vou começar o meu império das ovelhas Também Por isso que eu lembrei que eu precisava de porco Quer dizer de ovelha Quer dizer De vaca Porque a vaca ela se reproduz Por trigo Porco não Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse Ele tá maior Não tá não Tá não Ele tá igual Eu acho que tá igual Mas bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like e comentário Não se esqueça de se inscrever no canal Caso não for Aí ó Ele tá me olhando Aí Ele tá me olhando Ele tá cheirando meu cangote Aí Enfim Bom Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e comentário Não se esqueça de se inscrever no canal Caso não for inscrito Até a próxima E tchau 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 Amém.